Oh Deus, solidão, tô revoltado com a cama a mão Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração Me desculpe se eu emocionei, tu é minha tristeza, eu sou seu bem Por nenhuma eu me encantei, muito menos me apaixonei Oh Deus, solidão, tô revoltado com a cama a mão Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração Me desculpe se eu emocionei, tu é minha tristeza, eu sou seu bem Por nenhuma eu me encantei, muito menos me apaixonei Oh Deus, solidão, tô revoltado com a cama a mão Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração Me desculpe se eu emocionei, tu é minha tristeza, eu sou seu bem Por nenhuma eu me encantei, muito menos me apaixonei Oh Deus, solidão, tô revoltado com a cama a mão Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração Me desculpe se eu emocionei, tu é minha tristeza, eu sou seu bem Por nenhuma eu me encantei, muito menos me apaixonei Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração Tomei te embalar nos alemão, e você tem o meu coração